O que é a questão de ordem ou pela ordem? A senhora me concede pela ordem, pelo artigo 95? A questão de ordem, pelo artigo 95. Senhor presidente, nós temos um fato aqui, um conflito regimental que acho que precisa ser resolvido. A senhora anuncia que há número regimental para discussão do projeto. Projeto já foi anunciado. Existe um parecer que há mais de dois meses vem sendo negociado com várias bancadas aqui na Câmara Federal Muito bem, sabemos todos nós que da última reunião ontem à noite com o presidente desta casa E o conjunto de líderes, de que o relator está trabalhando num novo relatório Alguns argumentam que o relatório será o mesmo que foi apresentado E em função disso já existem, segundo informações, mais de 100 emendas apresentadas a este relatório Eu pergunto, se o relator vier ao plenário e disser que o relatório não é este, é um outro relatório Essas emendas estarão valendo ou não? Eu acredito, senhora presidente, que falta a resposta do relator Se ele vier ao plenário e disser que o relatório não será este que já foi apresentado Essas emendas estarão convalidadas e aí sim nós passaremos a discutir em cima do relatório já apresentado Se o relator vier ao plenário e disser não, este não é o relatório final Eu tenho aqui uma nova versão a ser apresentada, eu imagino que deve se abrir tempo novamente Para que as emendas sejam apresentadas e aí sim inicia-se a discussão Porque há um processo em andamento Se vossa excelência der início a sessão agora, na minha opinião Nós estaremos discutindo o que? O parecer já existente apresentado pelo deputado Aldo Rebelo Se vossa excelência suspender a sessão e aguardar que o relator venha ao plenário Para confirmar o relatório já apresentado Ou para apresentar um novo relatório em cima das emendas que foram apresentadas E é exatamente essa a maneira regimental que existe nessa casa Eu não vejo nenhum tipo de problema Agora eu acho que esse conflito não resolvido Podem dar margem a recursos no que diz respeito ao início Ao início da discussão do projeto Nós nem iniciamos a discussão do projeto Número regimental nós temos Eu acho que cabe a vossa excelência agora definir Se o relatório for esse, dá esse início a sessão Se o relatório não for esse Pelo acordo que foi feito com o Colégio Líderes no dia de ontem E eu entendo dessa maneira Vossa excelência deveria suspender a sessão Aguardar que o relator viesse pelo menos comunicar Ele pode até não apresentar agora o relatório Apresenta daqui meia hora, daqui uma hora Hora que ele bem entender, senhor presidente Portanto, eu gostaria de deixar clara essa questão Porque eu acho que ela é fundamental e cabe recurso A vossa excelência dessa questão de ordem Muito obrigado Libertadores, senhor Obrigado.